A Pug e o Percebejo fizeram a combinação Fizeram serenada debaixo do meu colchão A Pug e o Percebejo fizeram a combinação Fizeram serenada debaixo do meu colchão Torce, retorce, procuro mas não vejo Não sei se era a Pug ou se era o Percebejo Torce, retorce, procuro mas não vejo Não sei se era a Pug ou se era o Percebejo A Puga toca Banjo, Percebejo, Violão E o Danado do Piolho também toca Radecão A Puga toca Banjo, Percebejo, Violão E o Danado do Piolho também toca Radecão Torce, retorce, procuro mas não vejo Não sei se era a Puga ou se era o Percebejo Torce, retorce, procuro mas não vejo Não sei se era a Puga ou se era o Percebejo Lá vem a dona Puga vestidinha de balão Dando braço ao Piolho na entrada do salão Lá vem a dona Puga vestidinha de balão Dando braço ao Piolho na entrada do salão Torce, retorce, procuro mas não vejo Não sei se era a Puga ou se era o Percebejo Torce, retorce, procuro mas não vejo Não sei se era a Puga ou se era o Percebejo Torce, retorce, procuro mas não vejo Não sei se era a Puga ou se era o Percebejo Torce, retorce, procuro mas não vejo Não sei se era a fuga ou se era o percebejo A CIDADE NO BRASIL